Item 30, processo 48.500, 7443, 2009-63. Autoração do cronograma de implantação da UT Guarni-Tanabi, otorgada por meio da resolução autoresativa 3.657 de 2012, localizada no município de Itanabi, no estado de São Paulo, em virtude da comercialização de energia no leilão número 6 de 2013. Mais uma vez, seus diretores, ajuste o cronograma. E a partir de tais argumentos, considerando que consta do processo 48.500, 007443, 2009-63, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, a fim de ajustar o cronograma de implantação da UT Guarni-Tanabi, aquele constante de habilitação realizada pela EPE, para participação da Guarani-SA no leilão 6 de 2013 da ANEL. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclama que o editoria decidiu pela emissão de resolução, a fim de ajustar o cronograma de implantação da usina termoelétrica UTE-Guarani-Tanabi, aquele constante da habilitação realizada pela EPE, para participação da Guarani-SA no leilão 6 de 2013 da ANEL. Próximo item. Oito, intercântico.